Palmares 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 Lajado e alarido Do negro banto sofrido De Luanda e Angola Palmares Lajado e alarido Do negro banto sofrido De Luanda e Angola Palmares 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 Ouço um choro de criança Soluçando a esperança De um dia retornar Palmares 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 Lajado e alarido Do negro banto sofrido De Luanda e Angola Palmares 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 Lajado e alarido Do negro banto sofrido De Luanda e Angola Palmares 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 Neblinado no terreiro Traição chegou primeiro Palmares Ontem mataram Palmares 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 Lajado e alarido Palmares Do negro banto sofrido De Luanda e Angola Palmares 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 Lajado e alarido Do negro banto sofrido De Luanda e Angola Palmares 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 Lajado e alarido Do negro banto sofrido De Luanda e Angola Palmares 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 Lajado e alarido Do negro banto sofrido De Luanda e Angola Palmares 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 Palmares, Palmares, Palmares Audio Jungle